Para transportar mais de 8 mil alunos todos os dias, a Prefeitura de Uberlândia não manda esforças. São 282 veículos que levam desde Petitinho até adultos. Tem vans para a zona rural, 72 ônibus e 49 veículos para transporte especial. Como essa daqui, que está levando o filho da dona Márcia. O coração fica cheio de ver a vida acontecendo para o filhão, né dona Márcia? Em Uberlândia é assim, toda hora é hora de cuidar dos nossos alunos. Obrigado.